Doutora 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 Uma Que tá aqui Obrigado. 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 O que é o que é o que é? Vamos lá. 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 Não, 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 não Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok. 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 Não dá para trás para ter aqui. Assim, assim. Assim, assim. Assim, assim, deixa eu entregar aqui. Para falar. Colou agora. Vou fazer. Abertura 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 Okay Abertura Evelmente Um Uma 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.